E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Bem-vindo a mais um guia aqui, um guia de platina agora, dessa vez trazendo pra vocês Exterminador do Futuro, Salvação, para PS3. Desde já gostaria de pedir, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho aí pra vocês ficarem por dentro de cada conteúdo que eu trazer aqui, e bora fazer esse guia aqui pra vocês. Desde já, eu gostaria de pedir, deixe já, inicie o seu novo jogo já na dificuldade máxima, pra gente poder já platinar esse jogo com uma única jogada. Beleza, pessoal? Então, bora começar esse guia. O primeiro troféu que vocês já vão estar conquistando aqui, não tem mistério nenhum, é referente a vocês estarem terminando o capítulo 1 do jogo, em qualquer dificuldade, mas a gente já começou já na dificuldade máxima, pra gente já platinar com uma única jogada. É, o jogo não é difícil, a primeira fase é mais uma questão de tutorial mesmo, pra te ensinar os comandos, os macetes da fase, a mecânica do jogo, e após vocês estarem concluindo o primeiro capítulo, o troféu já vai estar pipocando aí pra vocês. Beleza? Bora pro próximo. O próximo troféu também é referente a fase, que é vocês estarem concluindo o capítulo 2. Como no primeiro troféu, é referente a primeira fase, e todos os outros demais troféus, é referente a vocês estarem finalizando o capítulo, basta vocês estarem jogando, tomando cuidado com as hordas de inimigos, de máquinas que vão estar vindo, sempre usando a mecânica cover, que é se cobrir, e passar cada etapa com calma, que vocês vão estar conquistando já esse troféu da segunda fase. Beleza? Próximo troféu, como eu havia dito anteriormente, e infelizmente vai ser repetitivo, é referente a vocês estarem terminando também o terceiro capítulo do jogo. Alguns pontos do jogo, como já está na dificuldade difícil, talvez vão ser um pouco cansativos, ou um pouco difíceis, basta vocês estarem seguindo cada ponto do jogo com cuidado, e atingindo os pontos fracos do inimigo, e vocês já vão estar conquistando esse troféu. O próximo troféu é referente também ao capítulo, que é o capítulo 4, basta vocês iniciarem o capítulo e chegarem até o final, e vocês vão estar conquistando ele também. Só tomem cuidado que em alguns pontos, principalmente nesse ponto que vocês vão estar conquistando dois T600, eles são difíceis, e eu demorei um pouquinho para conseguir passar essa parte, mas basta apenas vocês passarem essa parte com cuidado e com calma, e o troféu já vai estar pipocando aí para vocês ao final do capítulo. Tranquilo? O próximo troféu também é referente ao capítulo 5, a terminar do capítulo 5. Esse capítulo vai ter bastante mecânica de perseguição no trem, algumas hordas de inimigos. Mais uma vez eu falo, tome cuidado, porque pode ser um pouco cansativo e repetitivo, ainda mais referente à dificuldade, que é um pouco chato, mas sem muitos mistérios ou coisas mirabolantes. É só vocês terminarem a fase, o troféu também vai estar pipocando aí para vocês, beleza? Bora para o próximo. O próximo troféu também, 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 é referente a terminar o capítulo 6, que vai ter mais hordas e mais hordas e mais hordas de inimigos, e sempre usando a mecânica de cover, e matando cada um, usando seus pontos fracos, e o troféu já vai estar pipocando aí para vocês, também, também, após o término do capítulo. Beleza, pessoal? Bora para o próximo troféu. No capítulo 7, também, é a mesma questão e a mesma mecânica de conquista e de estratégia. Basta vocês estarem matando as hordas de inimigos que vão estar em grupos e em etapas, que vocês já vão estar conquistando o troféu também ao final do capítulo, sempre tomando cuidado e tendo paciência e tomando e prestando atenção no jeito que vocês utilizam a munição que recebem. O próximo troféu também, infelizmente, de forma repetitiva e sem nenhum tipo de desafio maior, é referente a vocês terminarem o capítulo 8, com mais e mais hordas de inimigos. Ele é um pouquinho mais curto, mas basta apenas vocês estarem passando cada etapa, e o troféu já vai estar pipocando aí para vocês no término do capítulo. Beleza, pessoal? Bora para o próximo. E o próximo troféu é referente à última fase do jogo, que vocês já vão estar conquistando os últimos 4 troféus, incluindo a platina, que é novamente de forma totalmente repetitiva e infelizmente maçante. Após vocês estarem concluindo o capítulo 9, vocês já vão estar conquistando o troféu referente ao capítulo em específico, beleza? E após, já nas considerações finais, que é os últimos momentos finais do jogo, vocês vão estar conquistando os 2 troféus referente à dificuldade, que é finalizar o jogo na dificuldade normal e dificuldade difícil, vocês já vão estar conquistando esses troféus. E também incluindo a platina, pessoal, que é após as considerações finais e as cutscenes finais, vocês já vão estar conquistando esse troféu. Beleza, pessoal? Desde já, quero agradecer por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. O jogo, em particular, ele é um pouco curto. Eu levei 8 horas para platinar, por causa que em alguns pontos eu tive dificuldade. E fiz pausas, é claro, porque o jogo é um pouco cansativo e maçante também. Mas, muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui, este guia. Não deixem de comentar e se inscrever, pois me ajuda muito, beleza? E muito obrigado e até a próxima. Valeu!